Capso, e nós vamos falar agora dos incêndios na Amazônia, no Cerrado, que estão nos níveis mais altos desde 2007. Você lembra quem era presidente em 2007? Exatamente, o Lula voltou com força total, voltou ao nível de queimada de 2007. Curiosamente, olha só, o DiCaprio elogiou o Lula e criticou o Bolsonaro nesse tema também. Ou seja, olha só, não tem jeito, meu amigo, a coisa, o ambientalismo é feito só para a propaganda política, é só para ajudar a esquerda para criticar a direita. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque é uma tremenda de uma sacanagem. Essa notícia foi sugerida por Tachad vai te pegar, P Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, em junho nós tivemos o maior número de queimadas em 16 anos, desde 2007. Está aqui, olha aqui, incêndios florestais na Amazônia. Aqui, o Lula começou aqui em 2003, repara que 2003 e 2004 foram os recordes absolutos de incêndios na Amazônia. Aí depois deu uma caída, mas 2005, 2006, 2007 ainda foi muito alto e também em 2010 também foi muito alto. Esse aqui foram os anos do governo Lula, né? Quando chegou aqui em Bolsonaro, subiu de novo um pouco aqui, ó, 2019, 20, 21 e 22. Chegou aqui a 2.500 e coisa e tal, o pessoal criticou pra caramba. Quando aqui em 2019 chegou no valor aqui que era mais alto que os outros anos, nossa, criticaram pra caramba o Bolsonaro. Vocês lembram, foi em 2019 que teve aquela onda de artista estrangeiro, que o Macron, o pessoal botando foto de outros lugares no planeta Terra, que tava pegando fogo a Amazônia, não sei o que lá, falando de incêndio, né? E agora, adivinha, em 2023 voltou ao nível de 2027, 2007 aqui, tá vendo aqui em 2007 como é que era alto aqui, ó? Pois é, 2023 aqui tá mais alto ainda, aqui tá perto de 2007. Ou seja, o Lula voltou com o nível de incêndio lá do governo dele, aumentou em muito o nível de incêndio da Amazônia, né? Enfim, falora, isso daqui também no Cerrado, também tá o maior número de incêndios para junho em 16 anos, ou seja, também desde 2007. E aí fica aquela questão, vem cá. Então o pessoal agora que criticou o Bolsonaro pelas queimadas vai criticar o Lula também? O DiCaprio vai falar, a Greta vai falar que a Amazônia tá pegando fogo, o Macron vai falar que o nosso pulmão está pegando fogo e coisa e tal? Não. Olha só o que eles vão fazer aqui. O DiCaprio fez uma postagem elogiando o Lula e criticando o Bolsonaro ao citar dados do desmatamento da Amazônia. Aí explica aqui o que ele... Lembra que em 2019 aquela gritaria toda foi por dados de queimada. Mas como os dados de queimada não atendem ao interesse da política nesse momento, ao interesse da ideologia esquerdista nesse momento, aí eles migraram para o dado de desmatamento. O dado de desmatamento na Amazônia também é muito pior na época do Lula, tá vendo aqui? É muito pior na época do Lula. Mas nesse momento não está tão ruim assim. Então embora queimadas você tenha um número maior, o desmatamento ainda não está tão ruim assim no governo Lula. E daí o que eles fizeram? Usaram o dado do desmatamento. O cara teve a cara de pau de ignorar completamente a questão das queimadas, que eu lembro você, foi o que eles reclamaram lá em 2019, né? Vocês lembram disso? O pessoal, as girafas pegando fogo na Amazônia, né? Aquela coisa toda, aquela gritaria toda que aconteceu no mundo todo contra o Bolsonaro. Um movimento claramente orquestrado da esquerda. claramente o pessoal querendo atingir o Bolsonaro de propósito, sem nenhum conhecimento do que estava acontecendo, o que a gente falou. Essas queimadas na Amazônia são comuns nessa época do ano, não tem grande diferença nisso daí. Pouca coisa da floresta de verdade é queimada. É tipicamente áreas que já são degradadas, que já pegaram fogo. Mas a grande questão aqui é por que reclamaram de queimada naquela época e agora não reclamam de queimada? Aí trouxeram outro dado aqui e deram um jeito de elogiar o Lula e criticar o Bolsonaro, porque o desmatamento mudou, né? Desmatamento é diferente de queimada. Então, pra você ver que não tem jeito. Se fosse o contrário, se Bolsonaro tivesse mais desmatamento lá e menos queimada agora, eles mudariam a coisa toda, falariam de queimada agora. O interesse deles é esse, não tem essa parte ambiental, é a reinvenção da esquerda. A esquerda foi vermelha por muito tempo, mas lá no exterior, nos países que as pessoas pensam, ninguém mais leva a sério o comunismo, o socialismo, essa ideia de governo ditatorial pra defender os pobres, como o Lula pensa. Só o Lula que tem essas ideias comunistas aqui desde aquela época, desde 1950, que esse pessoal de cabeça branca aqui no Brasil, ou esses comunistas de cabeça branca acham que a vitória do Fidel Castro foi uma coisa maravilhosa e que tem que imitar e coisa e tal. Só esse pessoal que pensa isso. No resto do mundo inteiro, todo mundo percebeu que o comunismo é um erro, né? Aí o que os partidos de esquerda no mundo todo fizeram? Migraram pro ambientalismo, né? Vieram mais pra essa pauta de mudanças climáticas e coisa e tal, que é a mesma lorota, também não tem base nenhuma no final das contas, mas serve pra fazer esse tipo de ataque. É impressionante mesmo. É o que eu falei na época, o que mais impressiona esse negócio é como que foi orquestrada a coisa, né? Você vê que a imprensa falava, os artistas falavam, os presidentes da Europa falavam, todo mundo falava contra Bolsonaro sem ter nenhuma informação. E agora com o Lula? Olha só, vamos mudar de assunto? Vamos falar de desmatamento agora, ao invés de falar de queimada? Vamos falar de desmatamento? Parabéns, Lula, você diminuiu o desmatamento. São uma cambada de filhos da puta. Não é à toa que é ator, né? Sabe fingir bem, deve estar ganhando, espero que esteja ganhando bem, um dinheiro bom por essa atuação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lula